Olá, bom dia! Campanha do governo federal vai unir o comércio pela retomada da economia. Brasileiros vão ter acesso a descontos e promoções em milhares de lojas no mês de setembro. Caixa libera hoje auxílio emergencial para novos aprovados. São quase 500 mil pessoas que vão ter acesso ao benefício. E veja também, o Ministério da Saúde revela que mais da metade das crianças brasileiras são amamentadas no primeiro ano de vida. Hoje é quarta-feira, 5 de agosto de 2020. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. A taxa de pessoas que vivem em situação de pobreza ou extrema pobreza no Brasil é a menor dos últimos 40 anos. É o que mostra um levantamento da Fundação Getúlio Vargas com base em dados do IBGE. O pagamento do auxílio emergencial concedido à população desde abril por causa da pandemia do coronavírus foi responsável por levar a taxa de extrema pobreza do Brasil ao menor patamar em 40 anos. A conclusão é do pesquisador da FGV, responsável pelo estudo. Essas reduções estão extremamente associadas ao aumento do atendimento do auxílio emergencial, que passou de 38% dos homicílios para 43% dos homicílios. Hoje, já metade da população mora com pelo menos um membro que recebe o auxílio emergencial, de modo que essa expansão teve grande potencial na redução da taxa de pobreza. A taxa dos brasileiros em extrema pobreza, que sobrevivem com até R$ 154 mensais, caiu de 4,2% da população para 3,3% de maio para junho deste ano. São quase 2 milhões de pessoas a menos nessa condição. Já a faixa de pobreza, que considera os que vivem com menos de R$ 446 por mês, caiu de 23,8% para 21,7% da população. Para quem não tem emprego fixo, o dinheiro chegou na hora certa. Consegui pagar minhas contas de água, de luz do mês, consegui pagar meu legal também. É uma renda que pode estar ajudando muitas famílias, com certeza. A pesquisa mostra ainda que no mês de junho, a renda dos brasileiros aumentou 11,7%. No Nordeste, esse crescimento chegou a 23,6% e no Norte, 26,2%. A maranhense Cristiane de Souza conta que o auxílio é a única renda da família. Tem que comprar comida, né, porque é o essencial, comida e material de higiene também. E comprar calçado para minha filha, roupa, eu sou chefe de família. Então, para mim, tem me ajudado bastante, né, porque eu não recebo renda. O auxílio emergencial pago pelo governo já chegou a mais de 66 milhões de brasileiros. 43% dos domicílios já foram beneficiados de alguma forma pela injeção desses recursos na economia. 141 bilhões de reais já foram liberados. E a partir de hoje, mais um grupo começa a receber o auxílio emergencial. São novos aprovados e trabalhadores que entraram com recurso depois de ter o pedido suspenso. Vamos ao Rio de Janeiro, Cláudia Boiunga conta pra gente. Cláudia, bom dia. Bom dia, Renata. O calendário de pagamentos do auxílio emergencial começa hoje para os nascidos entre janeiro e maio. Desse grupo fazem parte 483 mil pessoas. Nessa sexta-feira, dia 7 de agosto, recebem os nascidos em junho. E do dia 12 ao dia 26 de agosto, recebem o restante dos beneficiários, de acordo com o mês do aniversário. Até agora, o governo já liberou 146 bilhões de reais distribuídos para mais de 65 milhões de brasileiros. Para quem quiser saber mais detalhes sobre o auxílio emergencial e acompanhar o calendário de pagamento, é só entrar no aplicativo do auxílio emergencial, app Caixa, ou entrar no site do auxílio, no endereço auxílio.caixa.gov.br. Voltamos com você, Renata. Obrigada, Cláudia, pelas suas informações. E olha, pelo segundo ano seguido, os brasileiros vão ter acesso a descontos e promoções em milhares de lojas no mês de setembro. É a Semana Brasil, campanha do governo federal para incentivar o comércio e movimentar a economia. Selma Dias, direto do Palácio do Planalto, conta pra gente. Bom dia, Selma. Oi, Renata. Bom dia pra você e também pra quem está conosco. É a segunda edição da Semana Brasil, que já tem data marcada de 3 a 13 de setembro. Nesses 10 dias, a população vai poder aproveitar descontos imperdíveis em milhares de lojas espalhadas pelo Brasil. A ideia é superar os números do ano passado, quando 14 mil empresas participaram dessa semana e também tiveram aumento de mais de 11% nas vendas. Neste ano, o evento tem um desafio a mais, porque está acontecendo num momento delicado. após a reabertura do comércio, que sofreu impactos fortes com a pandemia. Então, agora, a gente tem essa força-tarefa em setembro, vários setores, em especial o varejo, oferecendo bons descontos para tentar reaquecer a economia e também gerar empregos. A iniciativa é do Ministério das Comunicações. O secretário-executivo, Fábio Van Garten, se reuniu ontem com vários empresários que vão participar dessa semana e deu mais detalhes. Confira aí. Semana Brasil vai ter início numa quinta-feira até o outro domingo, pegando dois fins de semana. Ela vai priorizar o pequeno e o médio comerciante. E por falar em retomada, a produção industrial cresceu no mês de junho pelo segundo mês seguido, segundo dados do IBGE. A alta foi de 8,9% na comparação com maio. A indústria automobilística acelerou e foi a principal responsável pela alta do setor industrial brasileiro. A produção de carros, reboques e carrocerias cruzou a linha de chegada em primeiro lugar. Mas o avanço no mês de junho foi em todas as grandes categorias econômicas e em 24 dos 26 setores pesquisados. Essa recuperação econômica mostra que haverá recuperação de consumo, recuperação de empregos, ainda que tenhamos a presença do coronavírus afetando a mobilidade e, por que não dizer, as decisões de consumo. Para este economista, os dados são um bom sinal e é preciso esperar mais um pouco para saber se a tendência de crescimento se mantém. O mundo ainda está sob júdice, ainda está sob análise, vi de alguns lugares que abriram, voltaram a fechar, viram expansão de consumo, mas depois tiveram que fechar de novo. Então, tudo isso faz com que a gente sempre indique parcimônia nas decisões. O presidente Jair Bolsonaro se manifestou pelas redes sociais sobre a explosão em Beirute. Ele prestou solidariedade às famílias das vítimas fatais e aos feridos e disse estar profundamente triste com as cenas. Na publicação, afirmou que o Brasil abriga a maior comunidade de libaneses do mundo e, assim, sente essa tragédia como se fosse em nosso território. E ainda não se sabe as causas do acidente em Beirute e, segundo o Itamaraty, não há brasileiros mortos ou gravemente feridos. A fragata Liberdade da Marinha do Brasil está no Mar do Líbano, mas estava distante do local da explosão. A Marinha informou que não há feridos entre os militares. Até o momento, não há notícia de brasileiros entre mortos ou gravemente feridos. O Ministério das Relações Exteriores colocou à disposição o telefone da Embaixada do Brasil em Beirute para prestar informações sobre a situação dos brasileiros no Líbano. Zerar o desmatamento ilegal até 2030. Para alcançar essa meta, ações integradas foram anunciadas pelo Ministério do Meio Ambiente. Uma das medidas é a liberação de 350 milhões de reais para financiar projetos de saneamento, resíduos sólidos e qualidade do ar e das águas. Projetos de combate às mudanças climáticas são o foco dos recursos anunciados nesta terça-feira, principalmente para ações relacionadas à melhoria de saneamento e gestão de resíduos sólidos. O fundo nasce com um aporte de 350 milhões de reais, valores aproximados. O BNDES vai atuar como um operador, onde a gente vai emprestar esses recursos. São recursos reembolsáveis a taxas muito atraentes para quem quer fazer investimento em saneamento e resíduos sólidos. O BNDES também vai participar da gestão do programa Adote um Parque, que prevê recursos para a proteção de 132 unidades de conservação ambiental na Amazônia. Essas unidades representam 15% do território amazônico. Além disso, o banco vai ajudar a estruturar as concessões de parques nacionais fora da Amazônia para iniciativa privada, como os Lençóis Maranhenses, Jericoacoara, no Ceará, e o Parque Nacional de Brasília. A ideia, segundo o Ministério do Meio Ambiente, é tornar o ecoturismo mais atrativo. Essas ações são parte da estratégia do governo para diminuir o desmatamento no país, e, assim, cumprir o compromisso internacional assinado no Acordo de Paris. A meta do Brasil é a redução de 100% do desmatamento ilegal até 2030. O que nós precisamos fazer? Estabelecendo as estratégias, ano a ano, passo a passo, para atingir o compromisso de desmatamento ilegal zero em 2030. Amamentar é muito mais que um ato de amor e conexão mãe e filho. O leite materno garante proteção ao bebê e também traz benefícios para a mãe. No Brasil, o número de mamães que amamentam cresceu nos últimos anos. E como agosto é o mês de incentivo à amamentação, uma nova campanha do Ministério da Saúde quer ampliar ainda mais esses números. Durante a gestação, Thalita estudou sobre o aleitamento materno. Quando o João veio ao mundo, ela contou com uma rede de apoio para seguir firme no propósito de amamentar. Uma das coisas mais importantes para a minha amamentação foi a rede de apoio. Sem o meu esposo, sem a minha mãe, sem as minhas irmãs, o meu pai, os meus avós, provavelmente eu não teria conseguido amamentar da maneira que eu amamento hoje, que é em livre demanda. Para incentivar ainda mais esse vínculo mãe e filho, o Ministério da Saúde lançou a campanha Apoie a Amamentação. Proteger o futuro é um papel de todos. É o agosto dourado, mês dedicado à conscientização da importância da amamentação. Os benefícios da amamentação são para toda a vida. Amamente seu filho até os dois anos ou mais. E tem crescido o número de bebês que se alimentam do leite materno. Mais da metade das crianças brasileiras continua sendo amamentada no primeiro ano de vida. Em 2006, ano da última pesquisa realizada, esse índice não alcançava nem a metade dos bebês. Entre os menores de seis meses, o índice de amamentação exclusiva é de 45,7%. Em 2006, era 37,1%. Já entre as crianças com menos de quatro meses, o índice das que se alimentam apenas do leite materno pulou de 45% em 2006 para 60% agora. A amamentação reduz em até 13% a mortalidade infantil por causas evitáveis de crianças com menos de cinco anos de idade. Também reduz as chances delas desenvolverem alergias, infecções, diarreias, obesidade, diabetes tipo 2. O aleitamento materno também traz benefícios para a mãe, ao diminuir as chances da mulher desenvolver câncer de mama e de ovário. Diminuir o risco de sangramento pós-parto, diminuir o risco de depressão pós-parto. E a mulher que amamenta tem uma proteção ao câncer de mama e ao câncer de colo de útero, quando associadas com outras boas práticas de saúde. Em tempos de coronavírus, o Ministério da Saúde recomenda que a amamentação seja mantida, mesmo que a mãe tenha o vírus. Para 99,9% da população, a recomendação é o que a gente está falando. Não há, até o momento, nenhum risco de transmissão pelo leite e tem que haver os cuidados, com máscara, com algum tipo de cuidado ali para a mãe não infectar o bebê. Fabíola teve duas experiências bem diferentes na amamentação. Com a primeira filha, não conseguiu ir além dos três meses. Já a segunda, que tem quase cinco anos, continua mamando. Ela nunca ficou doente. A minha mais velha ficou doente todos os meses até sete anos. A minha filha mais nova nunca ficou doente. Nunca teve uma dor de ouvido, uma dor de garganta, um resfriado, nada. Ela nunca teve absolutamente nada. Então, assim, isso é uma prova de que a amamentação realmente vale a pena acontecer na vida dos nossos filhos. O Brasil em Dia termina aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Uma ótima quarta-feira para você. Nos vemos amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho